E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, vídeo de novidades, recompensas grátis pra gente, tá? Se esse vídeo ajuda você de alguma maneira, me apoia na loja, tá? Muita gente deixou de me apoiar, não deixe de me apoiar que isso fortalece muito o canal, vocês não sabem o tanto que vocês me ajudam. É bem simples, é só você vir em loja de itens, em apoiar um criador, minha tag Coyotes, que você vai estar me ajudando bastante. Saiu o desafio da comunidade, evento aí pra você ganhar recompensa grátis aí do Naruto, você vai poder ganhar essa asa delta aqui, ó. Kurama, você vai poder ganhar essa asa delta e também a tela de carregamento aí, fazendo desafio diário aí, vão ser seis dias de desafio pra você ganhar as recompensas grátis, tá? Mas você realizando um dia, completando um dia os desafios, você já ganha a asa delta e a tela de carregamento. E todos os dias vai ter emote aí das skins que vem com a parceria do Naruto pra você poder ganhar. Então, é bem simples de você ganhar, é só você realizar um dia dessas tarefas. Eu vou entrar lá no site da Epic Games, vou mostrar pra vocês como funciona as recompensas. Moçada, tô aqui no site oficial do Fortnite pra trazer notícias boas pra vocês. Tem aí evento acontecendo de batalha da comunidade aí, que você ganha itens grátis. Moçada, você ganha até a asa delta, tela de carregamento e emote. Tô aqui no site aí, eu vou deixar no comentário fixado se você quiser entrar e ver como funciona aí. É bem simples de você participar. Então, eu acabei de logar na minha conta, tá o primeiro dia aí, ó. Tem todas as skins que entram ontem na loja de itens e está aqui, ó. Participe todos os dias e tenha chance de ganhar a recompensa do dia. Então, todo dia tem recompensa pra você poder ganhar. A tarefa do Naruto. O primeiro dia é a tarefa do Naruto aí. Um ponto para cada eliminações. Então, a tarefa do Naruto é você fazer eliminações. O modo disponível é solo, dupla, trio e esquadrão. Então, você só pode fazer eliminação nesses modos pra contar para o desafio, tá? Não pode fazer na equipe tumulta, então não conta. Eu comecei agora, tô com zero ponto. Tem que fazer 35 no dia. E eu queria falar pra vocês, vocês fazendo as 35 eliminações. O Ian Zit postou agora há pouco que ele conseguiu já a asa delta e a tela de carregamento. Acabei de pegar minhas recompensas. Concluí as 35 eliminações da tarefa de hoje. Você já garante a asa delta e a tela de carregamento. Então, se você fazer 35 eliminações hoje, você já garante a asa delta e a tela de carregamento. Se você conseguir fazer 35 eliminações aí, você já vai ganhar aí a asa delta e a tela de carregamento. Ele acabou de postar agora. Faz 18 minutos que ele postou essa informação. Vou ler aqui pra vocês mais abaixo aqui. Então, aqui tem como você conferir suas estatísticas. Eu acho que a cada meia hora, uma hora, ela atualiza, tá? E aqui, ó. Recompensa por desbloquear o marco do dia. Deixa eu começar aqui. Todo dia você vai ganhar aí um emote, tá? O primeiro dia vai ser o Naruto aí. O Naruto feliz. Você vai ganhar ele aí. Você fazendo uma eliminação. É só você fazer um ponto nas tarefas diárias. Todo dia a tarefa muda, tá? A primeira tarefa é de eliminação, mas todo dia vai ser tarefas diferentes. Então, você fez uma eliminação, você ganha o emote aqui. No segundo dia, você vai ganhar aí o emote da Sakura, tá? Se você fazer aí um ponto no segundo dia, você já ganha o emote dela. No terceiro dia, você vai ganhar o emote do Sasuke. Não sei se é assim que se fala. No quarto dia, você vai ganhar o emote do Kakashi. É aí no quarto dia. E no quinto dia, se você perdeu algum dia desse fazer as tarefas, você faz no quinto dia que você ganha todos os emotes. E aqui tá o último dia aí. Recompensa por desplicar o marco do dia. Então, se você fazer aí um desses dias, você fazer aí a tarefa completa, você vai ganhar aí a Asa Delta. Não precisa fazer hoje. Se você não conseguir fazer as 35 eliminações hoje, tenta fazer a tarefa de amanhã. Se você conseguir fazer a tarefa de amanhã, você ganha a Asa Delta e a tela de carregamento. Desbloquei o marco de hoje para receber as recompensas, a Asa Delta, Kurama e a tela de carregamento. Essa Asa Delta tá na loja de itens, tá? Então, é só você fazer um dia desses cinco aí. Você completar aí a tarefa completa do dia, você consegue. Se você conseguir fazer 35 eliminações hoje, você já ganha a Asa Delta. Então, eu vim trazer essa informação para vocês. Tem itens aí da parceria com o Naruto aí. Tomara que vocês peguem todos os itens aí. Se você gostou aí dessa novidade, escreva no comentário. Então, você viu aí, bem simples de ganhar. É só você completar um dia. Se você fazer 35 eliminações hoje, que é o primeiro desafio, que você já ganha aí a Asa Delta e também a tela de carregamento. Então, é bem simples você ganhar. Esse vídeo eu vim trazer essas informações para vocês. Então, corre. É recompensa grátis. É só você participar aí. Joga no modo solo duplo ou esquadrão que você pode aí ganhar as recompensas. Beleza? Então, esse aí foi o vídeo. Vídeo informativo. Tomara que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, deixa o like. E, mais uma vez, eu peço. Me apoie na loja que isso fortalece muito. E um forte abraço e fica com Deus.